Música Um oferecimento localiza. Alugar um carro é rápido, é fácil, é localiza. Programa Lelinha Gentil no ar, agora pra você. No nosso primeiro bloco, no nosso quadro Falando de Moda, vem aí dicas na Louvre e novidades com Aldora Moda Branca. E temos também beleza pra você. É isso aí, novidades com muita tecnologia. Agora nós estamos aqui com a nossa convidada Selma Rodrigues, a sexóloga que vai falar sobre as dificuldades dos relacionamentos. Como resolvê-los? É no último bloco que você confere. Agora é na Louvre. Música Encerrando a nossa coleção de Outor e Inverno, aqui na Louvre, uma super liquidação. 70% de desconto em toda aquela roupa que você viu, que você acompanhou em todas as matérias, a Animália, a Gilitar, a FAI, a Morena Rosa, a Maria Valentina, e muito mais, com 70% de desconto. É uma super promoção pra encerrarmos esta coleção de Outor e Inverno. Aqui em Ribeirão Preto, na Louvre, com estacionamento próprio. Também você pode nos visitar nas redes sociais. Todos os dias tem postagens novas. Você vai ter oportunidade de ver toda a nossa roupa, toda a nossa loja. Aqui em Ribeirão Preto, na Louvre, na rua João Penteado, esquina com a São José. Música Falando de moda, aqui na Aldora Moda Branca, com a Fabiana. E hoje pra trazer uma grande promoção. Sim, Lelinha, uma grande promoção. A Aldora também, mesmo sendo atemporal, tem que entrar, né? No calendário da moda, trazendo promoções pros clientes. Olha que legal. E você falou uma coisa super importante. O segmento de moda branca é um segmento atemporal. As roupas não caem de moda e não tem época. E ainda assim, a Aldora participa desse momento de promoções e traz aí uma promoção. E quais são os descontos? Então, vai ser uma promoção progressiva, né? Que nós, a partir de duas peças, 15%. Três, 20%. Quatro, 30%. E a partir da quinta peça, 40%. Olha isso, gente! É uma ótima oportunidade. Excelente! Eu tô vendo que você separou dois looks bem bacanas hoje. Sim, dois looks que também vão estar na promoção. O primeiro look é uma cropped com uma saia lápis com fenda. E o segundo look, uma calça com uma camisa e um colete em crochê. Os dois looks estão presentes também. Os acessórios. Gente, e os acessórios entram também? Também entram na promoção. Quer dizer que a loja toda está com desconto. Você pode, então, compor. Se quiser levar uma calça, com uma blusa, levar um colar, levar um brinco, enfim. Todas as peças, contabiliza para a promoção progressiva. Para a promoção progressiva. O que ela quiser. Quanto mais looks ela for colocando, mais peças, mais desconto ela vai ganhando. A gente tem peça de todo preço. Às vezes ela, mas eu não quero tantas peças. Às vezes uma blusinha, todo mundo precisa de uma segunda pele. Já está valendo também. É, isso aí vai dar preço. Porque às vezes você coloca uma blusinha com preço super em conta, você muda todo o resultado final aí com um desconto ainda muito maior. Agora, falando em promoção, vamos contar para o pessoal da promoção que você está fazendo na sua página e em parceria com o programa? A Lelinha. Sim, entram lá, ainda dá tempo. Essa promoção vai até dia 6. Nós estamos sorteando um tricô em conjunto com a Lelinha em parceria com o programa Lelinha. E lá você tem as regrinhas para você cumprir, para poder concorrer. É isso aí. As regrinhas estão lá na fanpage da Eldora. E você vai aproveitar e conhecer a fanpage que tem novidade todo dia. Todo dia a gente tem novidade. procurando qualquer peça, vocês podem chamar depois no WhatsApp, no 16 981 89 80 84, que qualquer dúvida sobre a peça, do que é, que tamanho tem, a gente já responde na hora. É isso aí. Mas muito melhor que rede social, que o WhatsApp, é vir aqui. É vir aqui, com certeza. A dica da Unique Motors de hoje é para a manutenção do seu capacete. Para mantê-lo sempre novo e higienizado. Aqui na Unique Motors, você encontra todos os produtos. Nós temos o Protect Vision, que permeabiliza a viseira do seu capacete. Você aplica antes de utilizá-lo e se pegar algum respinho de água, alguma chuva, faz com que a sua viseira fique sempre limpa, para você ter uma visibilidade melhor. Temos também o Limpa-Viseira, muito importante durante o seu passeio, para que você possa estar sempre limpando a viseira e deixando ela de uma forma para que você possa enxergar melhor durante a pilotagem. E para depois do passeio, nós temos o Tira-Cheiro do capacete. É importante para você higienizar o capacete, aquele odor, o suor que fica durante a utilização. Você consegue tirar com esse produto, deixando ele sempre novo e sempre higiênico para a próxima vez que você for utilizá-lo. Confira esses produtos aqui na Unique Motors, na Avenida Presidente Vargas, 725, em Ribeirão Preto. É com enorme satisfação que a L'Oreal hoje traz ao Magna Hair a revolução no tratamento capilar. ProFiber. ProFiber nasceu do resultado de 15 anos de pesquisa dos laboratórios L'Oreal, que desenvolveram a inovadora molécula Up to 100. Up to 100 proporciona comprovadamente, com 15 patentes registradas, os níveis de reconstrução dentro da fibra por até 6 semanas após o início do tratamento realizado no salão. Tudo começa com um aplicativo que tanto a cliente final como o profissional baixa em seu celular, e esse aplicativo vai direcionar qual a linha específica a ser utilizada no tratamento. Rect 5, danos leves, Restore, danos moderados, e a linha Reconstruct para danos severos. Vamos lá? Vamos conhecer essa revolução no tratamento capilar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. varanda na cozinha no banheiro varie porque a variação faz diferença já pronto já quebra a rotina e uma outra coisa extremamente importante gente são os filhos a mãe quando vira mãe nós mulheres nós viramos uma verdadeira leoa para defender os nossos filhos esse é o grande problema a gente esquece que tem marido em casa então a gente passa a cuidar dos filhos com tanta intensidade que esquece da nossa própria felicidade quer cuidar do nosso parceiro quer cuidar do nosso marido não cometam esse erro porque realmente é muito ruim e uma outra coisa com relação aos filhos é o filho dormir no meio do casal erro fatal porque a criança precisa entender desde cedo que cada um tem que ter a sua própria individualidade tem que ter respeito os pais precisam ensinar isso para os filhos então dormir no meio do casal não é saudável para ninguém nem para os pais nem para as mães isso tem que ser aprendido desde cedo eu sei que é difícil a mãe precisa driblar o sentimento de culpa mas é necessário pra felicidade do casal então eu falo assim ó pais felizes refletem filhos felizes que reflete numa família feliz é isso mesmo e olha muitas vezes você age de uma maneira achando que está acertando e é justamente aquela hora e que o erro está acontecendo exatamente outro fator extremamente importante é com relação a lingerie olha se você está acostumado a dormir com aquele pijaminha de algodão super gostoso não durma todos os dias com ele um dia você até pode mas no outro vai variando então um dia você dorme do que o seu pijaminha no outro você durma só de calcinha no outro você dorme sem nada no outro você coloca aquela camisola linda ou seja vai variando porque assim você consegue sair da rotina eu fiquei curioso né vem aí quero saber muitas vezes na hora que quem fala assim lingerie tem lingerie lindas aqui mesmo na vênus tem lingerie maravilhosas mas muitas mulheres são tímidas eu acho que a maioria inclusive vezes uma lingerie muito bonita chega aqui olha né tem coisas maravilhosas mas tem vergonha de usar como colocar essa lanche e como se apresentar para o companheiro fica parecendo uma coisa esquisita a selma vai chegar em casa do nada assim toda linda como é que é que acontece isso muito boa essa pergunta muito boa nós trabalhamos com lingerie lindíssimas mas aí a pessoa chega e fala assim nossa o que eu faço coloquei o parceiro pode começar da risada porque acontece isso muitas vezes o casal começa a rir e aí não fez o efeito que a lingerie deveria causar que a sedução então qual que é a minha dica pra isso qual que é o meu trabalho exatamente isso a gente ensina aqui na vênus como usar essa lingerie como colocar como abordar esse parceiro como falar com o parceiro que você comprou um produto diferente que você compra uma lingerie diferente ou que você vai fazer uma noite diferente pra ele aqui nós ensinamos passo a passo desde luz desde som como ela monta como ela faz onde pôr a mão onde não pôr a mulher nós ensinamos inteiro é importante que a mulher mantenha autoestima elevada para que ela consiga ter um relacionamento mais saudável e mais feliz nós temos a nossa linha direta que vocês podem falar com a gente através do whatsapp que é o 9 9 4 4 9 6 8 3 3 e também nós estamos em todas as redes sociais como venus lingerie ea minha dica para todas as mulheres hoje é que você seja feliz permita-se agora nós vamos falar de atividade física que faça a hora de atividade física que faz a Mais bem pro corpo e pra alma. Eu estou aqui na corrida da Sunset, que aconteceu em Ribeirão Preto, no lounge da Corpore com Adriano. Adriano, um prazer estar com você mais uma vez. Esse querido que é responsável por toda essa equipe Corpore, por tudo isso que acontece. E a gente quando chega numa corrida grande como essa, e vê que a Corpore tem o maior lounge, um lounge mais preparado. Isso é carinho com os clientes, com os alunos, é reciprocidade, é acolher, ou é tudo isso junto? Darlinha, primeiramente obrigado por vocês estarem aqui, isso pra gente é muito importante também. É o que você falou, né? A gente faz tudo isso por o nosso cliente quando chegar aqui, e se sentir em casa, se sentir assim, na varanda da casa dele, assim, onde tem uns coqueiros, onde tem uma comida boa. O objetivo é esse, é o cliente chegar aqui e falar, nossa, como eu sou bem recebido, como eu sou acolhido bem pelo time Corpore. Esse é o objetivo, a sensação do cliente ficar feliz. O cliente ficar feliz e a própria equipe também, os profissionais, falam, nossa, olha que legal, olha como é o lugar onde eu trabalho, o quanto ele valoriza tudo isso. Então é esse conjunto, é todo esse bem-estar que você falou, essa qualidade de vida pra promover isso pra eles. Que maravilha! Agora vamos lá, a Corpore trouxe pra Sunset o maior número de inscritos, é isso? É verdade, então todo ano a gente vem batendo recorde aí, eu acho que todo ano que nós participamos da Sunset, sempre nós somos a maior equipe. E esse ano, novamente, a maior equipe inscrita em número de participantes. Agora fala pra gente, a corrida, ela é uma atividade física que reúne uma série de coisas, né Adriana? A corrida a gente vê aí que é uma coisa que veio, que pegou, as pessoas cada vez mais vão aderindo. E por que que acontece isso? Assim, a corrida é um esporte fácil, né? A pessoa tem que estar preparada, é claro, pra correr, né? Além da avaliação física que tem que ser feita, um bom tênis, uma boa preparação muscular, aeróbia, pra isso acontecer. Mas esse lado social que a corrida traz, né? As pessoas, essa confraternização que acontece antes, as pessoas colocando número de peito, discutindo, sabe? Fazendo novas amizades. Isso aí eu acho que por isso que tornou a corrida tão popular como a na hoje. E assim, nessas corridas maiores, são 15 mil pessoas, 20 mil pessoas correndo. Então isso aí é muito mágico, né? Com certeza. É uma energia muito bacana, gente. Realmente é uma energia única. Agora, qual é a mensagem que você manda pra aquelas pessoas que não correm e acham que não é possível incluir a corrida na vida delas? Eu acho assim, a corrida não é o único exercício que existe. Então tem pessoas que não podem correr e fazem bicicleta, e fazem musculação, e fazem outros esportes que também proporcionam toda essa qualidade de vida, esse prazer, esse bem-estar que a corrida também fornece. Aqui é um evento exclusivamente pra corrida, mas tem outros eventos aí e a pessoa pode se enquadrar em outras modalidades e ser muito feliz também. Com certeza. E a Corpore proporciona tudo isso, que é preparar essas pessoas pra esses momentos. Com certeza. Então a gente vem aí há 18 anos, né, do Mundo Corpore, há 12 em Ribeirão Preto, proporcionando isso aí, né? A pessoa tem um sonho, a gente vai lutar com essa pessoa pra que esse sonho se realize. Então tem pessoas aqui hoje que o sonho é correr 5km. E estão correndo 5km. Isso pra ele é uma vitória e tem que ser comemorado. Com o Gustavo, diretor da Corpore, Guido, parabéns. Por mais um grande momento de sucesso da Corpore, hoje participando desta grande corrida que acontece. E tanta gente aderiu às corridas, né, Gu? Quanta gente que hoje participa. Agora eu queria saber um pouquinho de você, que é um grande profissional da área. Como é que é essa questão de correr? É simplesmente pôr um tênis e sair correndo? Como é que acontece isso? Porque a corrida é um esporte, a princípio, aparentemente simples. Simples e fácil, mas não é, né? Obrigado mais uma vez, Elinha, por estar aqui com a gente, nos prestigiando. É verdade, Elinha. Eu acho que a grande adesão de praticantes da corrida se deve, primeiramente, há algum tempo já se vem falando que a mídia, principalmente, reforça a importância da prática da atividade. Para N combates a doenças, né, que a gente acompanha aí por conta do sedentarismo. E a corrida, em específico, é uma prática teoricamente fácil. Você bota um tênis, bota um shorts e sai praticando, né? Mas, por outro lado, tem que se ter um cuidado muito grande, né? Precisa ser feita toda uma preparação. A pessoa precisa ter um suporte muscular muito grande para que você não venha a ter lá na frente qualquer intercorrência de lesão, né? Ou uma coisa mais grave, né? A gente vê aí alguns casos em corridas de longa distância. A pessoa excede muito os seus limites e a gente acaba vendo até óbitos em algumas grandes provas, né? Então, é muito importante que as pessoas estejam realmente preparadas para fazer essa prática. E aqui na Corp, a gente tem essa preocupação. Então, a pessoa chega para fazer a atividade física conosco. Antes dela começar a correr, mesmo que ela tenha essa intenção de correr, a gente faz toda uma preparação, toda uma periodização para que ela, num evento desse, chegue realmente preparada para desenvolver a corrida e finalize da melhor maneira possível e feliz, né? Não de uma forma que ela se sinta extremamente cansada a ponto de sofrer demais. Então, a gente tem essa preocupação aqui na Corp. Que maravilha! A Corp. é... Não é isso, é muito mais. É verdade. A Corp. realmente tem essa preocupação, esse cuidado. E finalizar a Corp. Finalizar a corrida junto à Corp. É não só finalizar muito bem, muito contente, muito feliz, mas com uma grande recepção. Com certeza. Essa é uma outra preocupação nossa, né? A gente, após a corrida, recepcionar os clientes numa estrutura assim impecável, que a gente tem essa preocupação de fazer com que ele se sinta em casa, com que ele se sinta como se fosse a extensão da casa dele mesmo, com um buffet maravilhoso, de frutas, coisas naturais. E aí ele faça a sua reposição energética aí da melhor maneira possível. Com o Márcio chegando, foram quantos quilômetros, Márcio? Foram cinco. E conta pra gente, como é que é a sensação de quem acaba de correr? Como é que é isso? A gente vê assim, que você chega suado, cansado, mas como é que é? Porque as pessoas gostam tanto, a gente quer saber por quê. Ah, em primeiro lugar é uma realização, você terminar a prova, essa coisa toda. Por outro lado, também tem o bem-estar, né? Você tem um bem-estar muito gostoso. Então, você terminou a prova, você vê uma confraternização de todo mundo, os familiares do lado, os amigos, os companheiros de prova, e acaba virando uma confraternização. Por isso que esse sorriso na cara de todo mundo, né? É isso mesmo. E a Corpore também, ao lado de tudo isso, monta um espaço que propicia isso ainda ser ainda maior, né? Porque o lounge aqui ficou show de bola. Ficou muito bonito, o pessoal cada vez esmera mais, eles trabalham direitinho, está de parabéns o Adriano, o Gustavo, eles estão de parabéns. Agora, conta pra mim, há quanto tempo que você corre? Eu estou correndo há aproximadamente oito meses. Você jura? Oito meses? Bom, gente, então vamos lá. Você vai agora animar aí quem nunca correu e acha que não dá pra correr. Porque em oito meses você hoje já participa de uma prova. Quer dizer que é possível, Márcio? Uma não, três. Aqui é a terceira. Olha isso! Quer dizer que é possível, com dedicação e com treino, é possível quem nunca correu correr. Com certeza. Alimentação equilibrada, bastante treino, condicionamento físico, né? E também isso daí é mérito do pessoal da Corpore, né? O pessoal trabalha certo e você fica bem condicionado. Com a Gabi, essa querida, quem já teve a oportunidade de vê-la na nossa matéria da Castelo, que foi super bacana, hoje correndo. Gabi, quantos quilômetros? Hoje eu fiz cinco. Menina, cinco quilômetros. Conta pra gente, como é que é essa experiência de correr? É muito boa. Eu corro há seis meses, ainda estou começando, mas mudou muito a minha vida, né? A corrida. Além de ter me dado mais saúde, eu emagreci 20 quilos nesses seis meses. 20 quilos. 20 quilos, né? Seis meses. Tanto quando você foi na minha casa a última vez, eu estava 20 quilos acima. É verdade. Não, é verdade não. Desculpa, deixa eu corrigir. É verdade que você emagreceu. Tá ótima, tá linda. Eu comecei a academia, com a ajuda da academia e com o pessoal da corrida. Todos os dias eu vou na academia, comecei a correr e me apaixonei pela corrida. E eu faço por paixão, não faço por competição, eu faço por paixão. Por mim. É um desafio pessoal. Gente, conta... Me fala uma coisa aí, em seis meses você conseguiu já ter um preparo pra correr? Já, já, já dá pra correr. Tem que respeitar o seu ritmo. Eu respeito o meu ritmo e eu respeito o meu tempo. Eu vou no meu limite, às vezes eu consigo me superar um pouquinho, mas eu não me machuco. Eu gosto de correr por prazer. E tá me ajudando a emagrecer, a ter uma vida mais saudável, mais feliz. E a corrida é viciante, é um vício bom. Jura? Olha isso. E a gente vê que ao lado de tudo isso, também é importante a gente falar do auxílio, de uma boa academia, de bons profissionais. Se não, a pessoa sai correndo de qualquer jeito e não é assim, né? É verdade. Você tem que se preparar, você tem que ter uma estrutura, professores que te ajudam. Lá na academia, os professores me ajudam, me auxiliam, me ensinam. Porque se você sai correndo sem um preparo, você se machuca, você lesiona, e aí você não consegue correr. Então você tem que ter um acompanhamento, tem que ter dedicação, que você consegue. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau